Aí, hoje vai rolar o tutorial, a Thayana vai ensinar como é que ganha dinheiro na roleta, é Bet o que? Bet365 Bet365, vamos lá, como é que funciona esse negócio aí? Aqui, primeiro você escolhe a mesa que você quer entrar, tem várias opções, aí isso aqui é o mínimo que você pode... 5 reais? Dar entrada, é, 1, 2,50, 5, eu entro sempre nessa daqui, que é de 1, mas minha entrada é de 5 Entendi, mas por quê? Porque o quê? Por que tu não entra logo na de 5? Não, por quê? Deixa eu lhe explicar, aí é minha lógica, porque eu já entrava nessa porque eu comecei com a entrada de 1 real, mas essa daqui sempre tem mais pessoas do que as outras, você vê a quantidade de gente aqui, 497 pessoas Então, o que é que eu penso, se tiver alguma forma deles tentarem manipular a roleta, são quase 500 pessoas jogando, cada uma com estratégia diferente, então vai ser mais complicado, né? Vamos ver, aí é reclame quase mais Eu sempre aposto, eu não escolho o número, eu escolho ou preto ou vermelho É ao vivo essa porra aqui? É ao vivo Porra Então eu escolho sempre a cor, ou preto ou vermelho Fica a mulher ao vivo, velho Eu não escolho, aí tá uma jogada em curso agora Tá Tem que esperar terminar Ah, caiu 35 preto Não, não saiu ainda não Aqui porque eles ficam oferecendo mais nos números, entendeu? Só que você apostar no número, quase é mega 100 Não dá Aí vai jogar Pô, ficou melhor ao vivo, vai fazendo a parada Aí eu saí o preto Pra mim não importa o número, só a cor 24 preto foi o que saiu Aí eu vou fazer a entrada agora no vermelho 5 Isso Aí se cair no vermelho tu ganha Se cair no vermelho eu ganho Aí na próxima entrada eu faço no preto Se não cair agora, eu continuo no vermelho dobrando O velho martingueio Exatamente Bora ver Aí a aposta confirmada 5 reais Aí se tu ganhar do ganha quanto? 10 10 reais? Rapaz, eu vou entrar nesse negócio, velho Eu vou entrar, velho Não é o quê? 100% Porra Vamos ver Bora, minha filha Ela fica o dia todo aí Vai trocando Saiu preto Caiu Aí eu vou continuar no vermelho Vou enrolar a entrada de 10 Martingueio Vocês vão ver agora se martingueio funciona ou não Vamos ver, né? Daí a pouco os querem não pegar esse aí pra operar também Eu tô lascado, velho Ah, aquele vídeo seco que você fez Não sei o quê Não é comigo não Cada um faz o que quer Aí a entrada vai ser de 10 agora No vermelho de novo No vermelho de novo Eu só vou pro preto Aí se tu tomar outro stop desse Dobra de novo, a gente reta Bora ver É porque tu já fez 5, né? Isso Aí se tu ganha agora, tu ganha 20 É, tá na média É porque o martingueio aí você recupera o que você já perdeu E tem o seu lucro normal Vamos ver E qual foi o gerenciamento? É até... Até rachar Não, mas aí você coloca a meta diária Porque aí também se você ficar o tempo todo jogando Vai uma hora... Vasco Vermelho 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 Aí vai aparecer aqui, ó É Ganhou 20 reais Aí no caso menos 5, logo 15 e conta Aí agora no preto Ó que porra, velho E aí vai Poxa, vou trabalhar pra que mais? Eu vou parar de construir casa E pra quê? Agora eu liguei em quanto é quinta e carna fez esses dias? Fez quantos dias aí? De quinta pra cá, 400 100 por dia Porque eu botei a meta de 100 por dia Aí pronto Bateu 100 Eu não mexo mais Tá melhor que uns trailers aí, velho Rapaz Tô apostando em qual agora? No preto No preto? Porque saiu o vermelho Aí você vai pro preto agora Aí você bate a meta de saco? Não, ela quer comprar o Apple Watch Exatamente Quando eu fizer o dinheiro do Apple Watch Se cair em preto, tu ganha quanto? 10 reais Vamos ver Filma aí, qual não? Vermelho Eita, lasquei E agora tu vai quanto? No preto, 10 reais 10 de novo? Não, eu entrei com 5 agora Ah, eu entrei com 5 Aí você vê que Usando gerenciamento Qualquer coisa funciona Mas eu Pouquíssimas vezes eu fui no martingueio até alto assim Geralmente São poucas vezes A pessoa tem um controle logo, né? É isso que eu falo De não passar o dia inteiro jogando Porque aí pode ser que uma hora dê merda Pois é, isso que eu ia me perguntar Qual que é o seu limite de perda? Qual que é o seu stop? Rapaz Eu já cheguei num... Eu não tenho É porque até hoje Até hoje eu fiz de quinta pra cá Eu fiz 400 reais Eu não perdi nada Porque eu perco e recupero com o martingueio Tem caído no preto Tem caído no preto Caiu no preto Ai, é muito bom Por favor, vou largar opções binárias E vou fazer isso E aí, quer de novo? Meu amigo Ganha o conto agora nessa brincadeira toda aí Eu fiz três entradas? Foi Quatro Quatro, dois lojas Vinte reais Vinte contas De lucro De lucro Porque meu lucro é cinco Hoje dá pra ganhar dinheiro com qualquer coisa De semana até de noite Só passa a meta de ser Tem que fazer quanto o ProApple Watch? Tem que construir dois mil? Série 5, três mil e cem Tá, f*** Já fez quatrocentos contas Em quantos dias? De quinta pra cá? Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda E um mês e dois Eu faço Porque sábado e domingo também não funcionam Fazer a série aí de Tayana na roleta A Apple Watch Vamos ver se ela vai bater Essa meta ou não aí De fazer o dinheiro Um mês Um mês operando pra fazer o Apple Watch Comenta aí se vocês acham que isso aí vai dar certo Com essa estratégia Eu espero que dê, né, cara? Pra você ver hoje dá pra ganhar dinheiro com tudo, né O que é que você acha, Rita? Vai ganhar no Apple Watch Vai ganhar? Aí, ó Então vamos ver, né? Pra quem não sabe Aqui tem um lugar chamado Feragué Tipo 25 de março Onde as pessoas compram roupas e relógios falsificados Queria ele Que esse relógio fosse falsificado Esse relógio Isso é da obra de Rafael 1% da obra dele Foi esse relógio aqui De quinta a hoje 455 de lucro Ah, dinheiro é dinheiro, velho Dinheiro, ó Dinheiro não tá nem aí Se tu é branco, preto Viado, macaco Baixo, alto Não tá nem aí, cara Resultado fala mais qualquer coisa Não adianta o cara Ah, porque não interessa é o resultado, mano Se tu pegar um macaco E colocar pra ele Ficar clicando no mouse lá Esse macaco Que tiver um rendimento operando Melhor do que você, cara Tenha certeza que o cara Dono do fundo de investimento da mesa Vai dar vaga pro macaco Não pra você Então o resultado sempre vai falar mais alto Tchau Tchau